Música Conselho de Administração do STJ aprova a regulamentação do teletrabalho no tribunal. De acordo com a resolução que regulamenta o trabalho à distância, o limite máximo por setor para servidores em teletrabalho é de 30% da respectiva lotação. Em casos excepcionais, pode haver um aumento para 50%, dependendo dos ministros ou dos gestores encarregados. O presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que para os servidores, o trabalho à distância deve economizar tempo e reduzir as despesas de deslocamento. Já o tribunal ganha em eficiência e diminui os custos com recursos materiais e equipamentos. Quem optar por essa modalidade terá uma meta de desempenho 20% maior em comparação ao trabalho presencial. A prioridade para a realização do chamado teletrabalho é dos servidores com deficiência ou que possuam filhos com deficiência, além de gestantes e lactantes. A resolução proíbe o regime de teletrabalho para servidores em estágio probatório ou que tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores.